Custou o viniiii Meu prédio cachou meu jogo Chega É Puta que foi a gente que é planilhar pra poder voltar Boa demais Passou, passou em baixo aqui Jordanis Tem cara aqui mano Granata e acerta Chupou aqui Calma, calma, deixa eu picar Boa Vamos, Ace! É Ace! E a tua mente não te mata então ela só ta ai pra te fortalecer mano Pra me fuder Ou pra me fuder Deixa eu ver ai eu vou jogar Eu só vou falar uma coisa Não tem nem esse mapa tá Mas é isso que eu to falando, vai fazer reconhecimento do gramado Time, vamos tentar fazer um mais ou menos aqui né Padrãozinho Rush A Passa a copa nós Rush A padrão Padrão Onde que é? Ah é aqui na frente já Vai ter cara lá em cima, ó Vai ter cara lá em cima, ó Vai ter cara lá em cima, ó Vai ter cara lá O outro tá na direita aí O outro tá na direita aí Aaaaaaah Ficou vivo o outro Uuuuh Me cagou ali Nossa time, eu achei que vocês tinham matado do fundo do bombe lá no escanteio Eu achei Eu também achei Eu também achei Não entendi nada Tinha tanta gente atirando nele que eu achei que ele tava morto E ele não morreu Ele não morreu Não morreu Vamos lá, vamos comprar e agora nós vamos começar a arrepiar eles Ó, cuidado que tão ruxando viu Meu Deus É claro Eu vou aqui ó Potifaria véi Eu joguei mais um Mocha Esse aqui é um Mocha 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 Cuidado a Alp lá sempre Lá de cima vem né Vem Vem forte Vem que vem Ó o cara aqui ó o cara aqui no meio Fazendo barulho pra caceta Ah passa nessa Double Dock Peguei um no meio aqui Salvei Jordanes Boa Jordanes Mas quem matou ele foi eu Ah você deu a ultima bala só Ah é bem entregar Meu Deus Valeu Miado Menos 52 Na direita Ii da hora que eu tava voltando véi Achei que me deu pra atacar pra lá Boa Marca aí, marca aí, marca aí Aqui ó Marca aí Pronto Pronto Mas quem está do merda? Ah velho, eu não sei Carvalado Não ganhei uma Sombra Ele vai ter que avisar não, ele vai chegar de qualquer forma Um cara aqui comigo Iiii rapai Está chutado Casinha, casinha Fundo bomb Tá cheitado, tá cheitado, tá cheitado, tá cheitado, velho, tá cheitado, tá denunciado, dane-se. Vamos lá, gente, é a primeira partida, mano, não precisa não matar, viu? Vamos que vamos. Bora. Dá tiro. Vai tá on. Dá pé rápido aqui, ó. Vai, 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 vai. Não, não é você não. Tá bom, vou lá, pato. Tá bom, vou lá, pato. Tem um cara ali, ó, tem um cara ali, ó. Peguei ele. Vai, sombra, vai, sombra, vai, sombra, vai, sombra. Rápido que tem costa, vai que tem costa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Cara, todo mundo morto aqui, né? Tem um alto aqui. Jesus Cristo, velho. Aqui, não pra A, aqui, não pra A. Tô muito perdido, mano. É um chitadinho pra A. Cara, eu cadê um sem mira no Zec, mano? Lá, eu peguei. Vou pagar pra você, Pedrinho. Banhei. Nossa, mano. Caralho. O cara gosta de ficar ali, ó. Na caixa. Não, tá lá no fundo. Puta que eu mirando na caixa, igual um retardado aberto. Não sei onde marcar. Vamos lá, gato. Aonde que ele tava mirando? Lá no fundo, me deu barulho no fundo. Lá do fundão mesmo. Não, do fundão, Paulo. Não, daí ele me pegaria, será? Acho que foi ali, ó. Tá aqui na minha perda. Tá aqui na minha perda. Tem mais um. Deu alto. Ó. Boa, não. Matou, matou, planta, 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 planta. Matou. Puxi. Eu peguei o outro já. Eita, porra. Todo mundo tem alto. Atrás do sombra, atrás do smoke. Tá metendo o louco. Vou pegar uma arma normal, velho. Não conheço o mapa. A alta é o que, cara? É uma arma normal, né? O Jordani não comprou essa arma igual, não, né, Paulo? Comprou. Pelo amor de Deus, eu vou vender, velho. Pelo amor de Deus. Você compra uma skin que tu nunca vê ninguém usando, velho. Lógico que eu acho. Ela é bonita, cara. Nunca vi uma pessoa com ela, velho. O que foi esse parado, mano? O Sonic é teu? Japoneizinho? China number one? Vamos agar por cima ali pra gente entrar, tá? Vai preparando. Banguei. Entra aí, gente. Entra aí. Um alp ali. Pra base. Minhado, minhado, alp na base. Calma, gente. Pra esquerda aqui. Pra esquerda. Olha o pixel que o cara abriu em mim mano, pelo amor de deus, falta de respeito, ninja defuse! Boa, boa, boa! Esse cara ta muito chitado, esse cara ta ridículo, que porra de um bagulho desse? Eu to em pé, velho! Estou sim, porra! Esquerda, esquerda perto, esquerda perto, abriu! Para de me tirar, Flavio! Para de passar na frente! Vai, vai, vai! Caralho! Ui, que eu sinto! Ah! Isso é louco, mas vai ser esponjado, velho! Que isso! Ah, também, quanto que eu matei agora? Esquerda, esquerda perto, esquerda perto! Eu pulei! Eu pulei! É isso ai que não da, velho! Meu amigo! Pega, pega aqui, vamos, vamos, vamos! O cara já nasce aqui também! Não tem condição! Boa demais, vai, vai, vai! Você também tava lá, pô? Só você que pode? Mas ele já tava bem antes, né? Ruxou o seu time, ruxou ainda! Não, cara! Tu tem smoke, Sombra? Pelo amor de Deus, velho! Tem smoke! Cacete, velho! Você se mata de graça no bagulho? Não vai mesmo, velho! Isso ai não tem nada a ver com esse mapa não, Sombra! Essa bananada que você fez ali! Tem smoke pra depois! Vai subir pezinho aqui, Sombra, mano! Ah não! Tão pulando aqui, velho! É, guardou pra depois agora, Sombra, tá certo! Tinha um ali também, viu? Tinha um ali pra mim, velho! O cara no meio do caminho ali pra abrir, velho! O cara no meio do caminho ali pra abrir, velho! O cara no meio do caminho ali pra abrir, velho! Devia ter smokado ali! Ah, nas costas, velho! Caralho! Esse cara tá de patinete, velho! O Mandrake! Temos feito o Mandrake! Mandrake vai ser o analisado de domingo, velho! O cara tá... Tá esquisito! Nossa! Vamo fazer rushão B ali, cara! Só... Vai, Pedrinho! Tá na frente! Vai que vai! Rushão B! Apaga o fogo ali no pé dele, mano! No rush B! Ih, rapaz do céu, mano! Porra! Bem aqui, velho! Vai pegar a cadeia, esquece! O Neymar falou a mesma coisa! Pô, cara! Pô, era só de seguir dar cal, mano! Por isso que eu não gosto de dar cal, mano! Por isso que eu não gosto nem por isso, velho! Não, eu achei que B era lá, velho! Ai! Tem um ali! Tem um ali na porta! Cuidado! Cuidado! Tô sombra bem pegado! Ó! Miado! Miado aí, ó! Na direita! Ali, ó! Cabalado! Ali, ó! Na direita! Miado! Aí mesmo! A parada vai ser o CT em infinito nosso, velho! Vai ter ele pro meio, viu? Ó! Chegando! Chegando base! Vai vir um aí mesmo, Zec! Fica esperto! Tome! Tá cheatado! Tome! Tá cheatado! Flavinho, parece o bot Pinadeira, velho! Aqui! Entrando aí! Entrando aí no bomb, Flavio! Entrando aí no bomb! DHS! 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 É! Não, mas aí você tá... Errola mais, errola mais! Errola mais, errola mais! Pode alvar! Uma Andrake! Ih! Uma Andrake errou, velho! Não, não! Ganhou a sombra! Caralho! Briga com ele, Sombra! Briga com ele! Eu quero ver quantos por cento esse time tinha pra ganhar, velho! Calma aí! Calma aí! Não, dá o sombra, velho! O Sombra andou cinco quilômetros ali... Cara, o time tinha nove por cento de chance de vitória! e ganhou gente a gente vai ganhar esse jogo respeita cara o round inicial bateu forte aqui no peito nossa senhora boa tirou minha vida inteira velho meu amigo senta aqui no meu peito e joga no meu peito consegui pegar mais um aqui com 10 vidas mano to fazendo milagre to voltando ai pra A nós vai fechar A porque os cara acha que nós vai fechar B tem um código pra B que acabou de passar aqui oh o Giordani esta entrando la oh nossa senhora pinaram oi to vai embaixo Jordanes vem cá sobe aqui o tapezinho vem rapido 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 noi esses cara velho sombra fica escondidinho ai minha vida depende das tuas regou Jordanes passou em baixo aqui Jordanes é aqui mano granada em excesso jogou aqui tava aqui ó jogou uma granada nada a ver aqui mano ai ta onde eu morri naquela hora sombra aqui sombra calma calma deixa eu quitar boa vamos ace é ace ace respeita foi só o Pedrinho sair que eu já fiz um Ace aqui to de propósito fala a verdade pra nós aqui não é saindo louco Pedrinho cara me hein vou levar banho de propósito vem aqui tem pro B aqui vem aqui sombra se matar um já ta ótimo da situação que a gente ta aqui não exige muito não vc vc morri morri pro mais ruim vc 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 E aí ó, peguei um vagabundo com a smoke na mão aqui, menos 75 Tem meio, tem meio ainda, tá um Tem aqui comigo, smoke aqui, tá voltando pra você aí Sombra, tá voltando pra você aí no meio, tá voltando pra você aí no meio, sim senhor, tá ligado, tá meio Ah, nossa, tomei das costas, velho, ah, meu deus, mano Tá indo aí embaixo Mas aí ele voltou pelo meio aqui? Não, pelo meio, esse aqui não é meio Eu tava ali, eu vi uma encada da esquerda Pegando o Jordão, vamos pegar pra você lá, ó Ih, rapaz, você tá de alto Então toma, toma do Jamerson E aí, ganhou, ela caiu Aqui, gente Help me Tamo indo Nossa, bem Ok Ih, operado Ok Fundo bombom, fundo bombom Nossa senhora Não? Aí Sombra, aí Boa Ai essa, ai essa Nossa, mano, nós é muito ruim, velho Meu Deus do céu Caralho, velho Nossa, eu matei 30 e perdi Que alegria Que alegria O Pedro tinha que ficar uma semana sem jogar, cara 10 minutinhos 10 minutinhos 10 minutinhos O cara abandonou nós No meio do tiroteio, deixou a equipe sangrando Na batalha Pouca vergonha Ih, rapaz, eu vou analisar o Mandrey que ele não tava de amigo com ninguém Ninguém Ninguém, velho Ninguém, veio sozinho Tchau